Presidente Betimor-Leste, a empresa pública compromete, e finaliza o projeto de construção, tanque, conservatório, Bemos e Ressuco, Vila Verde. Presidente Betimor-Leste, Carlos Pelou informa. Projeto de perfuração, Bemos e Atuana Laran, Ressuco, Vila Verde, finaliza a ONU. No Betimor-Leste, continua o esforço a construir tanque, conservatório e a forroleta em Rafa e distribuir para a comunidade. No Betimor-Leste, a comunidade de Succo, Vila Verde, oferece a ONU, Rai, Babete e LIEP, a construir tanque, conservatório, Bemos e Ressuco. A liderança de Timor-Leste, tem que garantir que o povo de Succo, Vila Verde, tem acesso a ONU para o Monsodiak. Mais bem, chefe de aldeia, 1 de setembro, Succo, Vila Verde e Joanico Albano Ximenez confirma. Então, agora, a Betimor-Leste, que implementa o projeto de construção, tanque, conservatório, Bemos e Ressuco, Vila Verde, mas que a comunidade pronto oferece Rai gratuita. O projeto de construção é um projeto de construção. mais a uma, não 카. Mas o governo se dedicou, não quer que a gente, não quer que a gente. Depois, há uma, 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 udah, não quer que a gente, não quer, não quer que a gente, 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 não quer. Entretanto, o projeto de perfuração, Bemos e a Tuana Lara, em Succo, Vila Verde, implementa-se a companhia Montes Freire Unipessoal Limitada, com o total orçamento rico em Nuno Ressengual, Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com.br